Fala Bebedores do Suco de Cevada! Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje nós falaremos da IPA número 2 lá do clube da IPA Suprema da Prusci. Eu já estou aqui com a número 3, então vocês tiram base de como o meu vídeo tá atrasado e hoje eu vou gravar em sequência. Estou com as três latas aqui porque eu estou com a 1, com a 2 e com a 3, então eu vou fazer dois vídeos hoje. Vou falar da número 2, na realidade eu vou fazer três vídeos, vou falar da número 2, da número 3 e vou fazer um vídeo falando das três. Então acompanha aí que eles vão sair em sequência. Nós tivemos a confraria, já tem mais de um mês porque a confraria da número 3 já aconteceu, então hoje eu quero falar um pouquinho da número 2. Na IPA número 1 nós tivemos aquele problema do harsh, a cerveja estava bem pegada, um pouco adstringente, houveram diversas reclamações. O Zolé e Bertu ouviram isso com bastante atenção, foram para a bancada e alteraram o modo de fazer essa cerveja. Então vou colocar aí o Zolé falando um pouquinho da IPA número 2 enquanto eu faço o serviço aqui. Vamos lá. Olá pessoal, Zolete aqui para falar um pouquinho mais sobre a IPA número 2 do clube em busca da IPA Suprema da Prússia. Nessa IPA 2 a gente ouviu alguns feedbacks do pessoal que participa das contrarias e fez alguns ajustes no processo de fabricação. O principal dele foi em relação a tempo de tainha. Eu vou falar o porquê. Antes alguns números, a IPA número 1 tinha 6.3% de álcool e 18 gramas por litro de lúpulos. A IPA número 2 a gente aumentou para 6.8% de álcool por volume e 22 gramas por litro de lúpulos. E quais foram os dados medidos em um laboratório? A IPA número 1 tinha 53 de BU e a IPA número 2 69 BU. E aí você me pergunta qual das duas é mais amarga? E aí você me pergunta qual das duas é mais amarga? E para completar qual foi a resposta? A primeira estava mais amarga. E aí eu me perguntava, Doutinho, porquê? O que aconteceu com a primeira e que foi que levou a gente a ter um maior tempo de tanque foi que a quantidade medida de polifenóis da cerveja estava em 264 miligramas por litro. E acima de 200 já é o suficiente para começar a ter um amargor trazido por esses polifenóis. Um pouco de adstringência. Um amargor que algumas pessoas gostam. Não todas, mas algumas pessoas gostam. mas em vários estilos é tido como um defeito. Então a gente aumentou o tempo de tanque, com isso reduziu a quantidade de polifenóis para 210 miligramas por litro e com isso arredondamos o amargor da IPA número 2. E isso foi pelos feedbacks que a gente tem na contraria, foi que a maioria das pessoas entenderam que houve sim um arrenondamento no amargor. Então olha só que interessante. Apesar da IPA número 2, que é maior número de BU, ter maior relação BU-OG. inclusive ela tem uma relação BU-OG que também indicaria mais amargor. A IPA número 1 é mais amarga porque tem mais polifenóis. Então isso foi uma parinha daquilo que a gente está degustando nas cervejas, medindo no laboratório e aprendendo na prática com a evolução dessas IPA. E agora vamos ver na terceira como que vai ser. Vai ter ainda mais BU, vai ter tempo de tanque também diferenciado, vai ter ainda mais álcool, mais lúpulo. Enfim, bora para a experiência da terceira agora. Então vocês viram que o Zolé falou que aumentou um pouco o tempo de tanque, então o tempo de tanque praticamente dobrou. Isso diminuiu um pouco a quantidade de polifenóis na cerveja, o que diminui a sensação de amargor. Então se a gente comparar a IPA número 1, ela tem 6.3 de álcool, 18 gramas de lúpulo por litro e o BU-GU dela ficou na faixa de 55, se eu não me engano. A IPA número 2, a gente tem 6.8 de álcool, 22 de lúpulo e tem 60 e alguma coisa de BU, BU-GU, a relação BU-GU. Qual que é o grande pulo do gato? Aqui a gente tem 230 miligramas de polifenóis, aqui a gente tem 200. Então quando a gente tá perto de 200 ou abaixo, a gente diminui esse pegado e essa sensação de amargor. Então vou fazer o serviço aqui agora e vou colocar para vocês aí um pouquinho para vocês assistirem o que outros cervejeiros falaram, outros sommeliers, outros bebedores do suco de cevada e já já a gente volta para falar as minhas impressões. Nossa, ó, aqui eu tô pegando, assim, a degustação, por mais que a gente fala que pareça alguma coisa, vai parecer coisas diferentes para cada pessoa. Aqui eu tô pegando bastante laranja, bagaço de laranja. Nossa, ficou a cor mais intenso. Eu não entendo essas coisas, né? Eu gosto de IPA, mas às vezes eu acho que não, a IPA tem que tomar super fresco. Aqui até mudou do dia que eu tomei pela primeira vez. Ficou bem harmonioso, bem pungente, assim. Bastante do bagaço da laranja, um suco, né? Com aquela, os fiapinhos, tal, não filtrada, né? E na boca tá um espetáculo, assim. Aumentou o líquido, aumentou o teorocólico, mas ela ficou bem bacana. Tá muito harmoniosa, equilibrada. Aquele racha que a gente falou bastante na outra conferaria. Cara, é o tempo de tanque que já ajudou a ficar muito redondo. Você percebe que tem muito lúpulo aqui, tem muito lúpulo mesmo. Mas, cara, redondinho, gostoso. Assim, se você é a segunda, imagina o que vai vir aí pra frente. Porque tá sabendo trabalhar muito bem a questão do amargo, a questão do equilíbrio, do malte, enfim. Tomei antes de sair de férias e percebi uma diferença de cor, até, entre elas. A segunda tá um pouquinho mais escura, colocando a luz atrás. Tá. Achei o aroma mais intenso, bem mais intenso. Tô com duas aqui. Não sei se é porque eu tô comparando a primeira, que já tem um tempinho que tá na minha geladeira. Isso pode ter influenciado. Mas, com os dois aqui, ó, dá pra ver uma diferença de aroma e uma diferença também na opacidade dela. A segunda mais translúcida do que a primeira. Tá bom, né? É... Foi o que eu percebi aqui agora. Colocando o dedinho atrás da primeira, não consigo ver. Na segunda, é legal. E um amargor muito mais redondo. Muito mais redondo. Com certeza. E assim... E eu fico preocupada. Confesso pra vocês que eu fico meio preocupada. Eu fico pensando. A gente se inspirou no projeto da Treehouse, né? E dizem que eles fizeram muitas e muitas e muitas cervejas assim. Eles continuaram fazendo. Eu não sei, Bertão, se você sabe quando foi que eles pararam? Em quantos gramas por litro? Eu vou acompanhando o Leandro. Eu senti bastante esse caráter de laranja. Laranja passada, assim, fruta passada. Peguei um pouco desse... Me lembra muito algumas fermentações com cake. Tem esse caráter de fruta passada, assim. E é consideravelmente mais aroma do que a primeira. Sinto ela com consideravelmente mais aroma. Eu também achei que ela tem um pouco menos de retenção de espuma do que a primeira. No copo que dava pra... A outra ela ficava com bastante uma espuma por bem mais tempo. No sabor, eu achei... Eu ainda acho que a gente tá com um pouco menos de sabor de lúpulo. Quando a gente compara com o aroma, tem menos sabor de lúpulo. E mais puxando pra um sabor um pouco mais verde, mais pellet. Assim, no sabor eu pego mais isso. O aroma pra mim tá muito massa. Massa pra caramba. Ela tá com uma... Na boca ela tem uma textura bem suave. Não tem aquele caráter alcoólico como tinha na primeira também. Ela já tá mais arredondada, esse caráter alcoólico. E o amargor ele tá bem firme. Tá bem firme. Daí junto com esse caráter verde parece que dá um pouquinho uma discrepância. Mas o aroma tá lindo demais. A minha primeira impressão foi o seguinte. O cítrico talas, realmente frutas amarelas, essa coisa da laranja. O racho que a gente tinha falado. Nossa! Assim, questão resolvida pelo menos pra mim ali na primeira impressão. Isso principalmente no aroma, né? No paladar, o amargor super equilibrado. Agora eu vou fazer uma impressão. Nossa! Ela tá mais tempo na geladeira, mas o cheiro parece que tá mais forte. Garoma mais presente até. E ainda mantendo esse aroma das frutas amarelas, da laranja e tal. Realmente é uma evolução da 01. Acho que tá indo pra um caminho super redondo, super certinho ali. Mas tem espaço, tá? Fica aqui a dica. A Lud, ela fez... Ela não tá aqui podendo fazer hoje, mas eu e ela a gente abriu junto e a gente foi trocando as impressões. E aí eu guardei aqui um pouquinho o que ela escreveu. Então, vou tentar passar aqui pra vocês. Tá? Quando servida no copo, apresentou coloração amarela, turva, com boa formação e retenção de espuma. Isso eu também reparei que aqui, ó. Tá aqui, bichinha teimosa, espuminha teimosa. No aroma, notas de frutas cítricas e amarelas e percepção herbal e frutada no paladar. Amargor equilibrado, sem racha. Não arranha em nada a garganta. O que pode denotar que, apesar da maior carga de lúpulo, a característica da planta era mais de aroma do que de amargor. Corpo médio e boa carbonatação. Aí, profissional é outro nível, né? Abrir a lata agora há pouco, uma explosão de aroma. Muito aromática. Muito, muito, muito aromática. A primeira... Eu lembro de ter comentado com vocês que a primeira tinha me surpreendido por ser a primeira e já tá bastante aromática. Tipo, tá. Como é que a gente aumenta aroma, né? E a segunda tá muito mais aromática. Me surpreendeu muito positivamente. Muito mesmo. Acho que... Concordo com o que o Henrique falou. Não necessariamente isso é uma coisa negativa, mas ela tem uma diferença quando a gente compara um super aroma com a percepção de sabor de lúpulo. Ela tem bem menos sabor de lúpulo. Ela tá mais amarga do que saborosa de lúpulo na minha percepção. E principalmente quando compara com o aroma. Isso não é um problema. É mais uma questão mesmo de percepção de mercado. Hoje em dia a gente toma muito mais Neipa do que tomava West Coast. As West Coast tinham mais essa pegada de ter mais amargor e aroma e menos sabor. E ao contrário, hoje tudo que é Neipa é uma bomba de sabor de lúpulo. Então talvez por isso é estranheza. Mas nada de errado aí. Tem um pouquinho... Um pouquinho dessa percepção de verde, de palette. E acho que isso vai ser um desafio legal para as próximas versões, onde a gente vai aumentar a quantidade de lúpulo. Então controlar isso vai ser algo legal de acompanhar. O que a gente havia comentado, o Leandro citou muito bem, que ela teve mais um tempo de tanque e ela tá significativamente mais redonda. A minha, o meu exemplar, apesar de estar desde o dia que chegou paradinho na geladeira, trouxe lá da geladeira até aqui com todo carinho. Ela tá turva. Não tá mega turva, Reisipa, mas ela tem uma neblina considerável e aí, enfim, o copo Dubai é bojudo, acaba não favorecendo isso. Mas, de forma alguma, isso prejudica a experiência. Não é só uma constatação mesmo. Tô, mais uma vez, surpreso com a qualidade da ceva. Esperava uma ceva massa, mas me surpreendeu de novo. Tá muito, muito, muito boa. Parabéns ao pessoal da fábrica aí, que mandaram muito bem. E quanto à breja, cara, sem ser redundante, a primeira impressão é o salto brutal no aroma, né? De abrir a latinha e, comparando com a primeira, que é essa brincadeira que a gente tá fazendo aí das confras, comparando com a primeira. Então, a abertura da lata foi muito significativa, porque o aroma explodiu de uma maneira surpreendente. Tanto que eu já postei aí, já falei com os meninos que ficou ruim pra 0-3. Deu um baile na primeira e ficou ruim pra 0-3. Mas, em termos técnicos, os meninos já falaram bastante a questão do pellet. Então, eu achei a breja tão boa e tão redonda, assim, que eu confesso que não peguei essa questão. Eu achei, tipo, uma ipa, ipa-ipa, em primeiro lugar, assim. Tipo, a sensação de estar bebendo uma ipa muito boa, sem, na cabeça, passar outros estilos ou subestilos de ipa. Mas, tipo, é uma ipa muito massa, né? Tendendo aí pro cítrico, no americano, num rolê desse. Logicamente, se fosse um teste cego, a gente chutaria uma coisa de americanipa e tal. Mas, cara, a espuma foi falado, acho que foi o Leandrão que falou, não sei quem falou da espuma. Não curtiu tanto a espuma, assim. Mas, cara, a retenção dela tá animal. Do início ao fim, em todos os copos, ela tá, tipo, fina. Mas ela tá cobrindo todo o copo, toda a superfície, sem nenhum espacinho amarelo, assim, no topo da espuma. Isso é muito legal. Muito legal. E tá fazendo um lacinho aqui legal. Eu tô bebendo uma caldeireta. Não sei se vai dar pra ver, mas daqui a pouco eu vou beber devagarzinho aqui pra mostrar depois. Acredito que essa espuma, esse laço aqui, ele vai ficar até o final. E, surpreendente... Surpreso não, assim. Feliz, né? Com o resultado pra caramba, né? É o cheiro de cerveja que me agrada demais. Tô muito curioso pra próxima. A questão do equilíbrio aumentou bizarramente. Harsh zero, assim, pro meu paladar. Finaliza muito bem na boca e dava o drinkability muito alto. Aumentou demais o drinkability, né? Tem ela principalmente nessa correção do... Desse residual de lúpulo da primeira. Então, minhas impressões iniciais foram essas. Eu tomei uma lata quando chegou. Eu tomei uma outra lata gravando no podcast. E agora é minha terceira. E, confesso que a primeiríssima, ela me surpreendeu tanto em outros fatores sensoriais que ela foi a melhor até então. Mas eu acredito que, ao longo do papo hoje, tá que vai melhorando em relação às duas primeiras que eu já tomei. Eu já tinha tomado uma das latas semana passada. É... Eu viajei com ela. Então, eu trouxe a lata pra São Paulo pra poder ter esse papo com vocês hoje. É... Deu, né? Uma alteraçãozinha. Então, óbvio, né? Com o avião, coisa e tal. Não tive o controle que a trouxa teve de me enviar. Eu senti um pouco menos aroma. Eu acho que a primeira, a 01, quando eu tomei a primeira, eu abri. Foi um punch tão grande de aroma, que essa foi um pouco abaixo. Não que ela não tenha. Mas, pra mim, foi um pouco abaixo. Eu peguei um pouquinho de sulfuroso, que o pessoal também tava falando no grupo, desde quando elas chegaram. Mas não é nada que seja ruim, né? E some logo. Peguei muito disso, dessa laranja, do um pouco mais passado, né? Uma fruta um pouco mais madura. Mas, pra mim, ela tá, assim, com muito abacaxi. E um abacaxi mais coisa de casca de abacaxi. No sabor, tem menos intensidade, como todo mundo já falou, mencionou. E eu pego um pouco de pimentinha. Muito bom. Muito agradável. Ela tá com um corpo mais baixo do que a primeira. Ela tá com um drinkability muito mais alto. A questão do álcool, que a gente, principalmente eu e Henrique, sentimos muito na primeira, não tem. Então, assim, fácil de beber. Só tá indo. Parabéns, meninos, novamente. Esperando. Antes de lá estar próximas. E tá linda. Eu acho que muitas das percepções que já foram ditas aqui é basicamente o que todo mundo tá sentindo, né? Então, eu achei até engraçado que a minha lata, ela tá meio que um quebra-cabeça do que quase todos falaram, né? Então, o Henrique falou lá no começo da preservação da espuma. Então, a minha não tá retendo muito. Falaram um pouquinho do herbal no sabor. Eu tô sentindo isso um pouco também, esse vegetal que fica um pouquinho no fundo do amargor. Eu gostei muito do aroma, eu acho que o aroma dela ficou bem legal. A questão das frutas estão bem perceptíveis, mas ela perdeu em sabor de lúpulo. A primeira tava mais saborosa do que essa segunda. E eu vou até aproveitar o meu comentário aqui pra já deixar uma provocação pro Bertu aí. Se isso pode se dever a esse maior tempo de tanque e a maior quantidade de purgas também pelo aumento da carga de lúpulo, né? Se a gente pode tá arrastando um pouco de sabor pro fundo do tanque na hora das purgas. A evolução da cerveja, ela é absurda, né? É gritante. A comparação dessa segunda com a primeira, principalmente em termos de amargor e de arredondamento, é muito grande. Alguém falou nos comentários ali sobre a percepção um pouco mais alta da carbonatação. Eu também percebi isso, ela tá um pouquinho mais carbonatada do que talvez deveria. E isso dá uma sensação de secura um pouco maior do que ela de fato está. Então ela tá com um corpo médio, mas ela parece que tá com um corpo médio baixo por conta dessa carbonatação um pouco mais alta. Então, assim, é uma cerveja extremamente agradável de beber. Embora seja uma IPA, você tome em volta de uma piscina aqui o dia todo. E se não fosse o problema dos 7% de álcool, acho que não daria nem pra ficar bebendo. Mas com esse teor alcoólico aqui, talvez você caia na piscina. Mas é uma cerveja muito boa. A evolução aí da Prússia, do Bertu e do Zolé foram incríveis. Parabéns aí, gente. Estou ansioso pela terceira. A cerveja realmente deu uma evolução boa da primeira para a segunda, né? A gente acertou as arestas do amargor que a gente estava pegando. Foi um comentário geral de muitas pessoas, apesar de muitos gostarem desse amargor mais rasgado aí. E aí não é o que a gente procurava, não. E a gente focou bastante nesse segundo lote aí. Segundo lote não. A segunda receita de tirar esse amargor e a percepção alcoólica, né? E isso foi sucesso aí. Realmente concordo com o pessoal, né? O sabor deixou um pouco a desejar. Um pouquinho de polifenol ainda está pegando e pode ter atrapalhado o sabor, né? Isso aí é um ponto para a gente trabalhar para a segunda ali, né? Enquanto a gente continuar controlando os polifenóis, né? Para não ter esse racho rasgando a garganta aí, né? Aumentando a carga de o ABV sem aquecimento e a carga de lucro, né? Deve subir mais quatro gramas. Tem que ver aqui. Quatro ou seis. Agora eu estou na dúvida. Crescente aí até os... Como aos quarenta. Mas, é... Complementando aqui, com relação ao aroma achei que está mais intenso e mais persistente também que é... Que é aí para mim. Eu abri as duas, logo que eu recebi as duas e... Era perceptível. Tudo bem que a outra tem um mês de lata, né? Mas o aroma estava mais intenso e mais perceptível e mais persistente também, né? Peguei um pouco de fruta vermelha, laranja e um pouco de tropical. Mas está bem legal. Está bem legal. O pessoal aí curtindo aqui pelos comentários, pelos comentários no grupo também, né? No Antep. Está bem legal, né? E bora... Bora para a terceira aí, né? Isso aí, pessoal. Vocês notaram aí as pessoas falando, então, da evolução da cerveja, né? E eu quero dar as minhas impressões agora. É interessante que essa cerveja, ela está há mais de um mês aqui comigo e ela não perdeu muito as características dela. Então, eu tinha comentado lá na confraria e vocês viram aí que eu falei que a carbonatação dela está levemente mais elevada do que deveria. Então, assim, pela formação de espuma, me parece que ela está mais carbonatada do que deveria. Eu vou ver no beiço aqui agora o que fala. É, no paladar ela está com a carbonatação levemente mais alta, o que dá uma impressão de estar mais seca do que ela realmente está. Ela tem um corpo médio presente aqui, mas a carbonatação levemente mais elevada, ela dá a sensação de secura na boca. Isso só para quem é mais treinado para identificar. Quem bebe cerveja apenas para degustar vai achar que ela está mais seca do que deveria. E não é o caso, porque você sente o corpo, você sente um pouquinho de dulçor residual. A presença do lúpula ainda é muito evidente. Eu sinto bastante casca de laranja e laranja madura, quase que passando, mas um maduro gostoso. E ela tem um caráter bastante claro, não tão evidente em primeiro plano, mas como uma segunda camada de aroma de manga. É uma cerveja que está muito boa. A evolução dela em relação à IPA número 1 é bastante evidente. E como o Zolé muito bem falou, a única coisa que alterou foi tempo de tanque. Eu até coloquei um pouquinho mais aqui, ela tinha decantado bem, então ela veio um pouquinho de fundo de lata. Então provavelmente ela vai mudar um pouquinho o aspecto sensorial. Vamos ver aqui. Quando a gente vira o fundo de lata, ela vem um pouco com o amargor mais evidente. Porque é uma concentração grande desses polifenóis no fundo da lata. Mesmo ele estando mais baixo, quando eu deixo ele decantar, ele fica mais leve ainda. Uma vez que eu o viro no copo, ele acaba ficando mais evidente e traz um amargor mais proeminente, que não estava pelo fato de estar decantado. Mas é um exemplar excepcional. Zolé, Bertu e Prusse, obviamente, parabéns. A evolução da cerveja é significativa. E o mais importante que nós estamos recebendo lá na confraria é justamente esses feedbacks de todos, muitos cervejeiros experientes. Eu certamente sou o estagiário lá. Tem gente muito experiente mesmo que está no mercado cervejeiro, dando feedbacks importantes para a melhoria do processo. Eu queria aproveitar esse vídeo para falar dessa cerveja aqui, que é a White Ale. White, um trocadilho com Y de mineiro. Y é o Y. E por que eu quero falar dela? A cerveja, em si, é muito legal. Mas a levedura que vai nela é a primeira levedura totalmente nacional. A levedura brasileira foi descoberta, na verdade, pela Fabiane, que é uma pesquisadora, em conjunto com uma outra colega de trabalho que me fugiu o nome agora. E essa levedura, ela está à venda. Ela chama Star Brasilis e ela está à venda para você, caseiro, utilizar. Então, eu vou deixar o link da Fabiane aqui embaixo, das redes sociais dela. Ela faz o atendimento via Instagram. Vale a pena usar essa levedura, produto nacional. Chama Star Brasilis. Essa daqui é a White Ale. E vamos colocar ela no copo aqui, para a gente experimentar. É uma cerveja bela, uma Saisson. Eu já tomei, eu recebi algumas latas, ela é muito boa. Uma levedura totalmente nacional, Star Brasilis. Você pode comprar essa levedura e experimentar aí na sua cozinha. Uma levedura que tem uma taxa de tolerância alcoólica por volta de até 8% de teor alcoólico. Então, não dá para fazer uma quadruple, por exemplo, uma triple, por exemplo. Mas dá para fazer uma Saisson, uma Belgian, uma White Belgian, por exemplo. Então, é uma levedura que vale a pena utilizar por ser um produto nacional. Ela tem um esterificado gostoso e leve. Então, é uma levedura que traz um caráter belga bem interessante. E é engraçado que isso é produzido aqui no Brasil e foi descoberto aqui no Brasil, dentro de uma universidade federal. Então, assim, o fomento à pesquisa nacional, as faculdades públicas, as faculdades federais, os institutos de pesquisa é extremamente importante. Então, por isso que eu estou falando dessa cerveja aqui. Estou fazendo um jabá para a Prússia aqui, mas muito mais pela levedura e pelo trabalho que está sendo feito pela Fabiane e pela equipe dela do que pela cerveja em si. O legal dessa história toda é a Prússia ter colocado isso numa cerveja comercial e está colocando no mercado. Então, parabéns para a Prússia e parabéns para a Fabiane também pela iniciativa e pelo desenvolvimento. Galera, isso aí. Falamos da IPA número 2. Agora a gente vai falar da IPA número 3. Daqui a pouquinho a gente vai falar da 1, 2 e 3. E provavelmente esse conteúdo eu vou disponibilizar no Instagram também. Um abraço e a gente se vê. Muito obrigado. Tchau, tchau.